Graças e louvores sejam dadas a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Quinta-feira de Corpus Christi, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que nos reúne nesta hora de graças, de bênçãos. Meu irmão, minha irmã, estou chegando nesta quinta-feira dedicada à Santa Eucaristia para rezar com você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sou eu, a sua irmã Ione Cruz, que estou chegando nesta quinta-feira abençoada, dia de nós celebrarmos Corpus Christi, o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus na hóstia consagrada. Seja bem-vindo, bem-vinda comigo, você que compartilha as nossas mensagens através do Evangelizar, nossa missão, os meios de comunicação. Bem-vindo você também, que ouve e acompanha o Evangelho diariamente pelas rádios que estão conosco. E aonde você estiver, que a paz de Jesus, que o Espírito Santo de Deus, se derrame sobre o seu coração. Meu irmão, minha irmã, hoje, nesta quinta-feira de Corpus Christi, nós já nos reunimos e pedimos o Espírito Santo para nós ouvirmos e meditarmos o Evangelho do dia de hoje. Aonde você estiver, já vá pedindo no seu coração. Vem, Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima Esposa. Meu irmão, minha irmã, Corpus Christi, surgiu lá no século XIII, na Bélgica, por uma iniciativa de uma freira mística, Juliana de Monte Cornilon, em 1258. E esta freira, ela tinha um contato muito profundo com Jesus. E Jesus lhe aparecia e pedia uma festa litúrgica em honra ao Santíssimo Sacramento. E hoje nós celebramos esta festa. Vamos ouvir a Palavra de Deus, o Santo Evangelho, que vem nos relatar esta entrega de Jesus na hoste é consagrada. São Marcos, capítulo 14, do versículo 12 ao versículo 16, depois do versículo 22 ao versículo 26. No primeiro dia dos ázimos, quando matavam os cordeiros para a Páscoa, os discípulos perguntaram a Jesus, Onde queres que vamos preparar para que comas a Páscoa? Jesus mandou então dois de seus discípulos, dizendo, Vão à cidade, um homem carregando um jarro de água, virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa onde ele entrar. O mestre manda dizer, Onde é a sala em que eu e os meus discípulos vamos comer a Páscoa? Então ele mostrará para vocês, no andar de cima, uma sala grande, arrumada com almofadas. Preparem aí tudo para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade, e encontraram tudo como Jesus havia dito, e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão, e tendo pronunciado a bênção, o partiu, distribuiu a eles e disse, Tomem, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou um cálice, agradeceu e deu a eles, e todos eles beberam. E Jesus lhes disse, Isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu garanto a vocês, nunca mais beberei do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo, no reino de Deus. Depois de terem cantado os salmos, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, Evangelho lindo do dia de hoje, desta quinta-feira de Corpus Christi. A celebração da Páscoa, naquela época, marcava a noite em que o povo de Deus foi libertado da escravidão do Egito. E Jesus, Ele ia ser morto, como o novo Cordeiro Pascal. A sua vida e a morte é o início de um novo modo de viver. E não há mais escravidão, porque Jesus é o novo Cordeiro, é aquele que vem para tirar o pecado do mundo, libertar da escravidão do pecado. E ali, Jesus preparando para a ceia, para aquele momento sublime de entrega, antes de ser crucificado, de sofrer tanto. Jesus se reúne com eles e ali Jesus se doa. Jesus tomou um pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu e disse a eles, Tomem, isto é o meu corpo. Jesus não disse, Isto parece o meu corpo. Não, Jesus disse, Isto é o meu corpo. E depois pegou o cálice e disse, Isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. O sangue, meu irmão, minha irmã, o corpo, meu irmão, minha irmã, que nós recebemos na Eucaristia, é o corpo de Cristo. É o corpo, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que vem para nos dar vida e vida eterna. Nós somos convidados para a ceia do Senhor, quando na celebração nós ouvimos felizes os convidados para a ceia do Senhor. Felizes sim, meu irmão, felizes sim, porque nós participamos do banquete do Senhor. Nós recebemos o corpo dEle. Já não somos só nós, mas Deus está em nós. Que graça! Jesus quer tomar posse do nosso coração. Somos fracos, mas a Eucaristia nos sustenta, Jesus nos sustenta. Se você, meu irmão, minha irmã, está longe da Eucaristia, está afastado do caminho, volta para a igreja, volta para a Eucaristia, Jesus está se doando. E hoje, nesta quinta-feira de Corpus Christi, onde é o único dia no ano que Jesus sai às ruas, faça este momento de adoração na sua comunidade, na sua paróquia. Adore Jesus no teu coração, porque Jesus, Ele quis se doar na simplicidade, na humildade, mostrando para nós que é na simplicidade, na humildade que Ele age, que Ele está. nasceu numa estrebaria, morreu numa cruz, está vivo na hostia santa. Que nós possamos aprender com Jesus a simplicidade e para nós aprendermos com Ele, nós precisamos dEle, nós precisamos do corpo dEle em nós, do sangue dEle em nós. e nós temos Ele. E nesta hora, Senhor, neste dia tão especial, dedicado a vosso corpo, sangue, alma e divindade, nós queremos te louvar, Senhor, te adorar, Senhor, te amar por aqueles que não te louvam, não te amam, não te adoram, Senhor, por aqueles que ainda não te conheceram. Louvar e bendizer, Senhor, tão sublime e sacramento. E hoje, dia especial, da visitação de Maria também, nós pedimos que Nossa Senhora venha visitar a todos nós, Nossa Senhora, do Santíssimo Sacramento, aquela que foi o primeiro sacrário. Que Maria nos ensine a adorar e que nós possamos aprender com Maria a adorar Jesus, a estar diante de Deus, fazendo a vontade do Senhor. É assim que nós adoramos o Senhor, fazendo a vontade dEle, e se prostrando diante dEle, entregando a nossa vida a Ele, recebendo Ele como nosso alimento. E assim nós continuamos o nosso caminho, sustentados pelo pão vivo descido do céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, Jesus, manso e humilde de coração, faze o nosso coração semelhante ao vosso. Não estamos sozinhos. Jesus diz, Eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. E Ele está presente na hóstia consagrada. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, que será entregue por vós. Louvado seja Deus por tão sublime sacramento. Uma abençoada quinta-feira para você. Um beijo no seu coração e vá celebrar, vá adorar, vá com Jesus para a rua, vá adorá-lo no meio da multidão, porque nós somos escolhidos, amados, eleitos de um Deus que é alimento de vida eterna. Fica com Deus. Tchau, tchau.